Minha mulher é muito ciumenta Porque à noite preciso de descansar Não aguento trabalhar e tenho é que dormir Ela só quer, ela só quer saber do tererê Ela só quer, ela só quer fazer o tarará Ela só quer, ela só quer de noite tererê Esta mulher ciumenta que só pensa em tarará Ela só quer, ela só quer saber do tererê Ela só quer, ela só quer fazer o tarará Ela só quer, ela só quer de noite tererê Esta mulher ciumenta que só pensa em tarará Minha mulher é muito ciumenta Fica todo o tempo brava, ela é louca até demais Ela só quer saber do terer em duas vezes numa noite E isso cansa-me demais Mas desse jeito vou ter que dar desculpa Para ver se ela não muda a sua vontade por mim Porque à noite preciso de descansar Não aguento trabalhar, eu tenho é que dormir Ela só quer, ela só quer saber do tererê Ela só quer, ela só quer fazer o tarará Ela só quer, ela só quer de noite tererê Esta mulher ciumenta que só pente tererá Ela só quer, ela só quer saber do tererê Ela só quer, ela só quer fazer o tarará Ela só quer, ela só quer de noite tererê Esta mulher ciumenta que só pente tererá Ela só quer, ela só quer saber do tererê Ela só quer, ela só quer fazer o tarará Ela só quer, ela só quer de noite tererê Esta mulher ciumenta que só pente tarará Ela só quer, ela só quer saber do tererê Ela só quer, ela só quer fazer o tarará Ela só quer, ela só quer de noite tererê Esta mulher ciumenta que só pente tarará Ela só quer, ela só quer saber do tererê Ela só quer, ela só quer fazer o tarará Ela só quer, ela só quer de noite tererê Esta mulher ciumenta que só pensa em tarará Ela só quer, ela só quer saber do tarará Ela só quer, ela só quer fazer o tarará Ela só quer, ela só quer de noite tererê Esta mulher ciumenta que só pensa em tarará A CIDADE NO BRASIL